Dá pra perceber, olha, nesse instante que eu gosto de correr de carro, né? Esse carro aqui, ó, ele é uma réplica, é uma miniatura feita de madeira. Olha isso aqui, é a réplica do meu carro de corrida. E aí eu te pergunto, você é uma miniatura daquilo que Deus chamou você ou não? Você pelo menos representa em algum percentual aquilo que ele te chamou pra fazer nessa geração? Pra ser, pra ter, pra transbordar? Esse é só um carrinho miniatura. Você tem que entender o seguinte, quando você não se enxerga, quando você não descobre o que você é, quando você não ativa, segura o melhor dato da vida. A primeira é quando você nasce, a segunda é quando você descobre o que você nasceu. Você não fica nem a sombra, nem a pequena sombra, nem parece, nem a miniatura daquilo que ele te chamou. Você é a imagem semelhança dele e você precisa aprender algumas coisas pra destravar esse tempo. Tem que começar a prosperar, transbordar e tocar o terror na terra. Ah, o que você tá me chamando? Eu tô te chamando não. A sua alma tem saudade de coisas que seus olhos nunca viram. Quem tá te chamando é você mesmo e você quer ter um encontro, um leste lear de autoconhecimento, olhar pra dentro de você, isso é no método e pico. Você vai começar a descobrir o tamanho que você é. Isso é gradativo, mas tem que começar. É nóis.